...firmativo... Então vamos embora... Opa! Vamos, 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 vamos! Agora estou a... Não... Pega lá a poteica de borla! Não, não, eu vou ver no meu, eu vou ver no meu, que eu tenho esse registro, ora, comi a... A sua mãe! O senhor é o Sr. Agente Zé Tó? Que eu tenho ideia que eu acho que é ouvir por aí! Pois, não sei... Pois, não, mas o Sr. Agente Zé Tó, eu comi a tua mãe, é o que está aqui! Comi a tua! Eu volto a dizer... Olhe para aqui, olhe para aqui, está bem, olha! Sr. Agente, atua! Atua! Boa, caralho! Negativo, olhe aqui, olhe aqui, olhe! Não, 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 não! Vamos lá então tentar! Antes de começar, destroca aí os braços... Ui, tu foi! Ora bem, foda-se, e agora? Que está a crescer ou olha que bonita que ela está? Já deitaste o fertilizante e a água? Não, não! Ah, tá! Assim vai custar mais a crescer! Assim que plantas uma, deitas logo o fertilizante e água! É, pois, eu não tenho a... a aguita comigo! Ah, então tiras tudo da clau e começas a... Eia, com caralho! A republicana não resolve, ele teve que vir à Polícia e Segurança Pública, é isso? Está na minha bora e querendo! Pode perseguir-se a chaveira, cidadão? Diga, diga! Pode perseguir-se a chaveira? Com certeza! A gente está mesmo só à espera do... Senhor Genier, podia por favor chamar o senhor PSP, que eu sinto que ele lhes impõe mais respeito! Oh, senhor PSP! Anda cá! Foda-se, Genier! Qualidade! Nem parece que está em serviço! Não, agora partiu! Foda-se! Anda cá, cara! Ah, eles estão muito ocupados! Até já! Viste, viste como o chamou! Quitunha! Ficou em casa, colega! Ficou com o seu também, mas o meu ainda anda, quer continuar? Podemos continuar! Volta para trás que o meu carro virou Spider-Man! Ei! Então, passa lá de ligeiro, vê se está ou não está! Consegues encontrar... Olá! Boa noite! É fazer favor parar de correr! Vai parar? Vai! Garanto-lhe que vai! E é bom que seja rápido! Levanta a puta das patas! Levanta a puta das patas! Encostado a puta da rede! E mais puta é impossível! Portanto, tem 5 segundos para assim que está a rede! E levanta as patitas! Fazer perímetro! Fazer print! Exatamente! Perímetro é importante! Colega! Fazer print! Agora, com licença! Vou verificar os seus bolsitos! Print! Print! Ei! O senhor sabe que é a puta do... do Circo Solel? E onde? Não interessa! Pode começar a correr, André! Só uma coisa que é merda! Vamos embora! Oh dia! Batalha um GT! Vamos lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Então, colega, sabe quanto dinheiro eu preciso para comprar lá o... O tal veículo! O veículo é preciso que compras por 50! Pagas 50, eu pago 50! 50 mil, portanto! Ou seja, um veículo! Exatamente! Boas, DMG! Boas! Este senhor aqui... Zero Fier RP! Sempre a fugir! Foi abordado pelo Caramelo! Estava cá atrás! Pneus furados! O carro dele está lá no fundo no cu de Judas! Quero saber porque é que este senhor não mostrou o Fier RP e o amigo que estava com o LDL Out F4 ali à nossa frente! Eu vim atender o repórter dele! Ah, é dele? Ainda não é nosso! Estão atendo dele! Cuero ver... Espera! O que é que as lojas dão de especial? Uh! O que é que as lojas dão de especial? Ainda bem que está aí Pode sair do puta do carro imediatamente Ele está a pegar nele Pegou nele, vai para o hospital E o que ele fez ali sem abordagem Desparou para a gente, viste? Sim, sim Estou a falar já É cheater, vais ver E para ti, temos dinheiro, não é por aí Mas o que ele fez ali Eu não percebi nada, o que é que se passou aqui Com aqueles gajos Aqui há duas questões pertinentes É que eles estavam em andamento no carro e estavam a disparar Era só para saber Ah, está bem, está a ver Pronto, não tem problema, continuação Continuação, igualmente Está a falar para mim? Um gajo está aqui a querer namorar Namorar? Eu estou a brincar Quer criar clima na autostrada, na berma? Já viu que se deu Você não tem mais imaginação que isto? Pô, é bem que o centro roboca, porra Ui Oh colega, está bem pá? O que? O que? Oh meu Vou ver se faça um assaltozinho mesmo a campeão A ver se o vamos conseguir fazer E malta Vamos ver, vamos ver Temos aí uns spots para ir visitar Segundo consta A ver se os descobrimos Também não sei onde é que são Portanto, não tem nada que saber Não tem nada que sabem Serás tu o próximo agente A quem boiou dar formação? Tu a dás-me formação? Ou ouvi vem cá para fora Que era para não ver o problema Este gajo é o maior, meu Ou seja Eu não disparei para não haver uma abordagem Uma não abordagem E o sócio pega, sai do carro Não há abordagem E dispara para mim Eu estou a entender bem Caralheiro, caralho Manda vir aqui Dá-lhe aí Que puta moço Ia véi Ixa que é cardoso, caralho Foda-se, ô colega Eu vou apanhar aqui um bocadinho de ar Que eu preciso respirar Foda-se Puta que pariu, meu Ai, foda-se Respira, cavalo Respira Foda-se, lero, lero Que puta moço Ia véi Fora-se Fora-se Tu vais ser curista Oh caralho Paf Puta que pariu Eu estou a dizer à senhora Que sou designer Ela vai mudando E vou vindo Este cara está num nível A parte Foda-se Puta que pariu Oh mano Ora Achas mais difícil Fazer bons RPs Em termos de conteúdo Em servers públicos Devido à quantidade de snipers De snipers Malta nova Etc Depende Nunca pior Ai, foda-se Caralho Mosse Foda-se Cartão amarelo Estás bem Caralho Oh, dá-se muito a que ir ao bar Ver esta merda Peraí Estou a ver repetição Oh, dá-se Ai, é bem D-29 O meu capacete também Caralho Oh, que caralho Há dias que eu vejo o caixão Puta que pariu Será que eu consigo chegar ali abaixo Isto tem tudo para dar tão errado Fui a eles todos Oh, diabo É que isto não tem nenhum ângulo melhor para descer A não ser ali pela frente Se eu conseguisse descer mais um degrau Depois à partida Era capaz de dar Mas Nhe Ia com caralho Caralho Oh Que caralho Desceu o carpeito Da puta da viatura Por acaso Não vai tentar Fazer o que eu estou a imaginar Pois não Exatamente Então faço até RP O que? Eres mais capaz Achei tu A não fazer RP Do que eu Bem Ora para isso 400 e 15 Ora Colega Tem alguma coisa a mencionar Aqui nesta questão? Então Não estamos a ver Aqui há muitos seguranças Tu é maluco Aqui há muitos seguranças Não, não Nada disso Olha ali O que é isto? Oh, diabo Que merda bem é ser esta? Oh, colega Olha Oh, então Aproveita Oi Ai meu Deus Ai meu Deus É Meu Deus Oh, diabo Porra Que merda bem Ou Como A Como Ou lemons